Senhoras e senhores, com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar conta dos primeiros 100 dias de governo. Os números, os números, os inúmeros complexos, calma lá, os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. O quinto maior produtor do mundo. Uma das diretrizes do nosso governo é trabalhar com foco na valorização da família, com foco na valorização da família.